Tsunami Bate na palma da mão Tchô! Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada, fui pro limão Carro importado, dinheiro sofrando Sai da minha frente que eu tô vazando A praia bombando, cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé E vindo um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que o sol queria se dar pé E eu cego de amor, não quis ouvir mais ninguém Sim! Essa mulher é o meu nome Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha casa O meu dinheiro Meu carro e meu terreno Ainda sujou meu nome Essa mulher é o meu nome Essa mulher é o tsunami Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha casa O meu dinheiro Meu carro e meu terreno E tá sujou meu nome Essa mulher é o tsunami Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada pro mundo moral Carro e portado O dinheiro sobrando Sai da minha frente Que eu tô passando A praia eu tô falando Cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé E vindo um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que ela só queria se dar bem E eu cego de amor Não quis ouvir mais ninguém Diz assim Essa mulher Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha casa Levou o meu dinheiro Meu carro e meu terreno E tá sujou meu nome Essa mulher é o tsunami Essa mulher é o tsunami Bora de novo Essa mulher é o tsunami Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha casa Levou o meu dinheiro Meu carro e meu terreno E tá sujou meu nome Essa mulher é o tsunami Oh, oh, oh Alô Matos de Vila! Willy Marcelo! Aê, gente! Obrigado! Valeu, Gustavo, hein? Valeu, 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 beijo!